De acordo com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, 11 casos suspeitos de gripe H1N1 foram descartados. Sete foram confirmados. Dois ainda estão sob análise laboratorial. Dos sete casos confirmados pela Gerência Regional de Saúde, seis são de Uberlândia, um de Araguari. Olha, é preocupante, mas não está de alarmar. Eu queria dizer para a população que, por causa do frio, as pessoas tendem a ficar mais próximas e a contaminação é mais rápida e um volume maior de pessoas pode estar contaminadas. O número de pessoas que foram vacinadas durante a campanha foi satisfatório ou ficou abaixo? Sim, nós conseguimos êxito de mais de 80% em todas as faixas etárias. Isso ajudou muito, senão o estado aqui da nossa região poderia estar até pior. Até o momento, duas pessoas morreram vítimas do vírus H1N1, ambas de Pedrinópolis, que pertence à Regional de Saúde de Uberaba. Elas não são da superintendência de Uberlândia, mas foram a óbito aqui em Uberlândia, num hospital particular. As duas pessoas, que eram marido e mulher, tiveram em outros estados, São Paulo, tiveram em outra cidade, Belo Horizonte também, e vieram internar num hospital particular e foram a óbito e confirmado com H1N1. Isso vem mostrar, e eu quero mostrar para a população, que o vírus é endêmico, ele está no meio das pessoas. Pode ser aqui, Belo Horizonte, São Paulo, ele está circulando. Se a pessoa tiver algum problema de saúde, ou não foi vacinada, ou não tomou as medidas preventivas, ela tem grande possibilidade de desenvolver a doença e a óbito. Obrigado. Obrigado.